Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus nessa segundona bonita, né? Bonita! Que é a segunda sem lei da nossa convidada, mas a gente botou uma lei! Falou cinco e meia, você esteja aqui, tá certo? Pra trocar ideia com a gente. É só uma leizinha, né? Ou mais de uma? Mas tá valendo a pena estar com vocês. Eu tava explicando pra ela, gente, que segunda-feira é meu dia de folga absoluta. Depois de quinta a domingo de espetáculo, mas tá gostoso. Que é pegado, né? De quinta a domingo geral. É, gente, é puxado. É uma delícia, mas é bem puxado. E tem que ter uma disciplina, né? Na verdade, acho que o único jeito de seguir carreira em teatro musical é você aprender a ter disciplina. Mas a minha segunda sempre é sem lei. E hoje é com vocês. É isso aí, é isso aí. É o dia que eu tomo um vinhozinho que não dá pra tomar no fim de semana. É o dia que eu boto a perna pra cima. Vocês vão armar esse banquinho aqui pra eu botar a perna pra cima. Ela falou assim, é o dia que eu fico de perna pronta. A gente falou, peraí, então. Isso não será um problema. É, não será um problema. Aqui ela pode se sentir em casa, tá certo? Emanuele Araújo, senhoras e senhores. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada aí por você estar aí na sua segunda sem lei, tá certo? Vamos dar os recados, porque daí a gente já emenda o papo, tá bom? Ótimo. Se você quiser mandar pergunta pra Manu, posso te chamar de Manu? Por favor. Manda pergunta pra Manu, mas manda logo, que hoje ela tá atarefada, tá certo? Então manda pergunta pra ela, manda vídeo pra ela. Ela tá parecendo nós no dia de folga. É. É dia de folga, faz 15 coisas. É. Resolve todas as burocracias. Final de temporada, né? A gente tá divulgando bastante a peça. Então tá sendo os dias de folga também, acaba sendo dias de divulgação. Mas daqui a pouco você vai ter aí uns três dias pra você descansar, tá tranquilo? Porque no final da temporada você tem aí uns dois, três dias, né? É bem assim, pra emendar outro trabalho, né? Você sabe, né, Iaz? Como é que funciona o babalho. Igual a você, não sei, mas sei mais ou menos como é que é, tá certo? Acessa lá, nv99.com.br barra venus, ou venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. E a gente tem o limite de 15 mensagens agora, tá certo? Elas mudaram um pouquinho as primeiras cinco pra você mandar mensagem de texto. Custam 100 sparks, as próximas cinco, 200 sparks. Aí já é texto e áudio. Você pode mandar áudio aqui, você sabia? E as outras cinco, as últimas cinco, 300 sparks, você pode mandar áudio, texto ou vídeo, tá certo? Então manda lá pra gente, que a gente ama. Boa. E se quiser fazer divulgação também pode. Pode. 4 mil sparks e a gente faz a sua divulgação da sua lojinha, do seu bolo de pote, do que você quiser. Do seu Instagram. Exatamente. Seu curso. Do que você quiser, tá bom? E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Por quê? Porque daí você ganha um subgrátis por mês. E aí você consegue apoiar um canal que você gosta sem precisar colocar dinheiro lá. Então linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, pega o seu subgrátis e apoia o Vênus, que a gente vai ficar mó feliz e você não vai gastar nada. Exatamente. Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizado. Ela falou que é a segunda sem lei, mas pra canal de cortes tem apenas uma lei, cara. Presta atenção. Espera o episódio terminar, porque se você não esperar o episódio terminar, a gente vai terminar com o seu sonho de monetizar em cima da gente. Mas a gente fica super feliz se você fizer o canal, tá tudo certo, tá bom? Pode criar. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. Exatamente. E a gente tem uma surpresa aqui pra nossa convidada, Vitão. Cadê? Olha que maneiro, cara. Gente, olha a Velma Kelly aí. Velma Kelly, gata. HQ. Gostei. Demais. Quem fez essa arte? Foi o Gigi Galvão, nosso ilustrador. Que legal. Pô, Gigi. Ele é um artista incrível. Beijo pra você. Ele pega altas referências, assim, geralmente do último trabalho do artista e tal, e manda muito na ilustração. Que legal. Depois eu quero. Vocês enviam pra mim. É sua? É sua em alta qualidade. E você que está também assistindo em casa, você pode ter essa ilustração no seu emblema, no seu álbum de figurinhas. Tipo, eu fui e eu estava nesse episódio. Gratuitamente, tá certo? É só acessar nv99.com.br barra venus e o código é Velma Kelly. Kelly com K, dois L's e Y. Bom, tá certo? É isso aí. É assim que escreve o nome dela. É isso aí. Dessa entidade. É. Não personagem, uma entidade. Que é... Você está imersa no mundo de Velma Kelly agora, né? Absolutamente. Como é que está sendo isso? Está sendo uma maravilha, né? É um personagem que acho que, de alguma forma, está no imaginário, assim, das pessoas, né? Acho que todo mundo, ou que tenha assistido o musical, ou que tenha visto o filme, ou que, pelo menos, escute falar, tem um pouco de, sei lá, imaginação dessa força da Velma. E, para mim, está sendo uma delícia. É um personagem forte, complexa. E, dentro do teatro, né? Que é uma delícia. É vivo. É ali, é na hora. É. E fazia tempo que eu montava Chicago aqui no Brasil, né? É. Teve uma montagem, acho que, em 2004. É. Bastante tempo. E a primeira, assim, meu primeiro grande musical, eu tenho uma história de teatro desde criança. É a minha arte primeira. Eu comecei a minha carreira artística no teatro. Até no teatro musical, mas infantil. Depois, fiz muitas peças e vivi de teatro. Sim. Até ir para a música. Depois, conciliar música e teatro. Depois que eu fui para o Rio e comecei a trabalhar na televisão, ficou mais difícil, né? Conciliar a minha carreira musical com o teatro, até porque é quinta, domingo, aí tem show e tal. Mas, já tem muito tempo que eu estava pensando, caramba, eu preciso voltar ao teatro, preciso voltar para o teatro. O bichinho do teatro estava aqui, ó. E aí, apareceu esse convite incrível do Chicago, musical, e ainda para viver essa personalidade. O que mais você sente falta no teatro? O ao vivo. A interação com a plateia, sabe? O teatro é vivo, né? Então, tem essa coisa. Você não está igual todos os dias. A peça é a mesma. O texto está lá. As marcas. Mas, você não é igual todos os dias. Então, como você mixa a tua energia do dia com o que tem que ser feito para a peça? Eu acho essa magia para o ator um alargamento artístico, assim, sabe? Aquela entrega ali é única, né? É única. E a troca com a plateia, porque cada plateia é única também. Cada plateia é de uma forma. Reage de um jeito. E isso é muito doido. Claro que tem coisas que você percebe, nossa, isso sempre dá certo aqui. Mas, tem dia que dá certo lá, porque a plateia está diferente. Cara, eu acho isso um tesão, sabe? Isso para mim... E esse espetáculo, especificamente, é um espetáculo muito técnico, né? Muita dança, muita música, muita marca, cênica. Então, eu acho que a plateia acaba tirando a gente também um pouco do técnico. Porque a plateia chega e arrebata naquele momento, sabe? Tem uma coisa que você sente, assim, um dia da semana, um horário que... Ah, essa plateia normalmente é mais assim. Tem isso? Eu sempre tive isso no teatro. Eu sempre tive o espetáculo de sexta, né? O espetáculo de sábado. Cara, no teatro musical não tem isso. Porque, primeiro, estamos num teatro incrível, um teatro enorme, que é o Teatro Santander, que eu acho que cabem duas mil pessoas, entende? Então, você imagina a diversidade de pessoas que passam por lá, do público, entende? Então, todas as tribos, todas as idades, todas as classes sociais, porque a gente tem preços diversos. Sim. Então, e que é ótimo isso. Então, assim, não dá pra saber. O que acontece no teatro, que eu acho muito doido, é que mesmo com essa plateia diversa, é um público, entende? Aquelas pessoas diferentes estão ali pra assistir aquela peça. Conectadas de alguma forma. Conectadas de alguma forma. Então, você percebe que gera uma... Isso eu acho muito doido. Que doido. Que gera uma unidade. Aí tem dia que o público tá mais cansadinho, né? Bate aquela palminha assim. E não é porque não tá gostando, porque no final levanta. É. Tem dia que o público tá histérico, menina. Você faz assim. Ah! O povo já aplaudiu pra quem? Você fala, gente, o que é que eu vou fazer? Eu só dei boa noite. Calma. O que é que tá acontecendo hoje? Isso eu acho delícia do teatro, né? E nesse momento da volta das peças, dos shows, vocês pegaram bem essa volta que a galera tá mais fervorosa pra assistir mesmo. Pois é, isso pra mim é emocionante demais. Entendeu? A estreia de Chicago, pra mim, tinha emoção. Quando que estreou? Estreamos já 26 de janeiro. Nosso aniversário. Ah, é? Aniversário do podcast? 26 de janeiro? Sim. Olha a sincronicidade. É. A gente fez festinha. Então, a gente estreou no 26 de janeiro e... Putz, foi emocionante demais pra mim, assim. Porque, sei lá, eu já tava falando isso em outras entrevistas. Sinônimo de vida, né, gente? A gente passou por um negócio esquisitaço, né? Que essa iminência da morte ali, né? A gente tava falando aqui nos bastidores, nós que somos artistas, assim, lidar com o que foi a pandemia pra gente, né? A gente vive da aglomeração, né? A gente vive de estar com o outro. Então, de repente, você tem que ficar completamente recluso, ilhado. Foi tudo tão difícil. E também a situação do Brasil, né? Da gente ter os artistas colocados num lugar, assim, tão esquisito. Então, de repente, você vê a arte voltando com tudo. Você vê aquela plateia lotada. Foi muito emocionante pra mim. Todo mundo muito afim, né? É, e não só os artistas, como o público. Você vê que o público tava ali também. É isso, a galera tá muito afim. A gente tem comentado isso, assim. Quando os shows começaram a voltar, a gente brinca isso. Que parece que agora a galera tá muito afim, sabe? Sim. Vai, me dá. Me dá aí a piada. Me dá o conteúdo, sabe? Sim. É porque eu acho que isso, de uma certa forma, as crises, acho que elas trazem um entendimento pra gente, né? Acho que todo mundo que passa por uma crise, seja pessoal ou coletiva, como passamos no mundo inteiro, algumas fichas precisam cair, né? Pra algumas pessoas não cai, não. Mas acho que a gente tem que focar no que é o de bom. Acho que pra algumas pessoas a ficha caiu. Do quanto a arte é importante pra gente. O que a gente mais consumiu nessa pandemia, gente? Arte. Música. Filme em casa. Live. E se a gente não terminou de enlouquecer? Porque enlouquecer, todo mundo enlouqueceu um pouquinho. Mas se a gente não terminou de enlouquecer, foi pela arte. Pela arte. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente percebeu a importância da arte nas nossas vidas, em todos os aspectos. Isso ficou, acho que, muito claro. E, com isso, eu acho que a gente deveria fazer disso, dessa ficha, né? Que pra uns cair, pra outros talvez não. Mas eu acho que é a gente potencializar isso, né? O trabalho do artista. E todos os tipos de arte, né? Exatamente. A cultura em geral, né? A gente teve a música, a gente teve vídeos, a gente teve tudo, mas a gente teve, assim, a galera que tava, de repente, sei lá, os desenvolvedores de videogame. Exatamente. Que estavam lá propondo... Artistas plásticos. Arte culinária, gente. Arte culinária. A culinária foi uma coisa que me salvou. Eu virei um exímio e a cozinheira. O quê? Você ficou reclusando. Vamos montar o estúdio lá em cima? Eu sempre gostei de cozinhar. Gosto muito. Pra mim, sempre foi uma terapia. E, cara, durante um tempo, montar os meus cardápios, assim, virou o meu grande prazer do dia a dia. Fiquei no Rio. O meu apartamento é no Rio. Meu marido tem um apartamento aqui em São Paulo, que é onde a gente tá. Mas a gente ficou no Rio. Nesse período mais drástico, assim, da quarentena. E aí você desenvolveu essa paixão aí ainda maior pela mulher. Pois é, porque... Ah, fiquei investindo mesmo, né? Porque, enfim, eu trabalho muito, graças a Deus. Então, essa coisa de correria, emendar um trabalho no outro, viajar muito. Eu acho que também, acho que se te dava pra ter alguma inteligência no meio do caos, é fazer aquilo que você sempre quis e não tinha tempo, né? A gente tinha tempo. Desacelerou a força, assim, né? Desacelerou. E aí, pô, o que pode ser importante pra cabeça funcionar? E fora que, assim, né? Estamos aqui num podcast feminino, né? De vocês, que tem esse nome tão bonito. Eu acho que a culinária, não no sentido social bobo que colocam a mulher, mas no sentido energético. Eu acho que é um lugar onde a gente se conecta, assim, com o nosso feminino. Essa coisa de a gente fazer a comida, de estar ali com o alimento, de pegar no alimento e cozinhar, sabe? Sua própria comida. Que é uma magia também, né? Uma magia absoluta. Você bota a sua... É uma magia absoluta. Então, acho que foi muito importante pra mim também. Essa magia feminina do que a culinária potencializa na gente. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu já até falei ela aqui no Vênus uma vez. Que eu li uma vez e eu amei. Que ela fala... A mulher não veio ao mundo pra fazer tudo o que o homem pode fazer. A mulher veio ao mundo pra fazer tudo o que o homem não pode fazer. É muito mais do que isso. Exato. É assim, é o toque, é a emoção, é o olhar mais sensível, sabe? Essa proteção que a gente tem, esse olhar cuidadoso, detalhista, mais, sabe? Mais protetor. É porque o feminino é uma potência, né, gente? Que, inclusive, existem muitos homens, né? É uma potência. É. A potência feminina, assim, espiritual, energética. Sim. É algo muito forte. Inclusive, eu falei pra você daquela vez do Café Coroma de Mulher, que a Netflix você gravou agora. Você viu? A novela Café Coroma de Mulher. Sim. Eles refizeram. E aí, refizeram com uma qualidade absurda. Câmeras incríveis e tudo. Tipo, a mesma história, mas a entrega, um milhão de vezes melhor. E ela fala muito sobre isso, porque é a menina e a mãe. E elas são, cara, é a história inteira baseada nelas. E elas reviram a fazenda do avesso, elas fazem, acontecem, brigam. Até na hora da colheita, que elas trazem o saco, assim, os mais pesados. E elas vão. E daí, ela até fala, eu preferi uma fazenda inteira só de mulheres trabalhando. Ah, que maravilha. Porque ela bota uma força que não tem igual, né? É, tá na hora, né? O futuro tem que ser feminino. Tá, chega, né, gente? Precisamos ser protagonistas. A galera já foi protagonista há muito tempo, esse universo masculino. Acho que a gente merece esse espaço. Não só merece, como acho que é devido. E eu fico sempre muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o trabalho de vocês. São duas mulheres potentes que estão aí abrindo um espaço de conversa. Que pode ter um homem convidado, ótimo, mas é um universo feminino. É um pensar feminino, é uma inteligência feminina. É que a abordagem muda. Absolutamente. Isso a gente percebeu desde o início. Absolutamente. A gente não precisava ter um ambiente cor-de-rosa para que fosse um podcast feminino. Pelo simples fato de que a mesma pessoa vem aqui e vai no podcast masculino, a mesma pessoa. Até porque meninas vestem azul, né? Exato. A gente não queria que fosse atrelado a uma coisa. E a mesma pessoa vai no podcast aqui com a gente e vai no outro. E a conversa é totalmente diferente pelo simples fato de que os nossos interesses, as nossas perguntas, a nossa curiosidade é diferente, o nosso olhar é diferente. A energia mesmo que você estava falando. A energia é diferente. O convidado sente, sabe? Você sente mais à vontade para abrir coisas que em outros podcasts talvez ele não se sentiu tão à vontade, sabe? É porque o mundo é machista, né, gente? Estamos aí buscando uma desconstrução. Inclusive, os homens que buscam uma ligação com o feminino, com o feminismo, eles ainda sabem que é difícil tirar esse machismo estrutural que existe na nossa história, né? Então, eu acho que quando a gente abre esses espaços femininos fortes como vocês estão abrindo aqui, quando um homem é convidado, ele sabe onde ele está pisando. Então, eu acho que isso já gera um respeito, um espaço de conversa para um lado talvez mais interessante dentro desse universo feminino e eu acho que isso é lindo. Vamos abrir espaços como esse. E Chicago aborda muito esses tópicos, né? Então, é, pô, é uma história de duas mulheres, né? A gente tem a presença lá do Bill Flynn, que é um personagem masculino extremamente forte na história, mas algo que sempre me interessou em Chicago desde o início é uma peça de décadas, né? A gente está falando de sucesso de mais de duas décadas, de um espetáculo musical que hoje é montado no mundo inteiro, tem a força da Broadway em Nova York, mas é um espetáculo montado pela própria Broadway, com a parceria da Broadway, como foi o nosso caso, no mundo inteiro, os diretores, os criativos são de lá, são do universo de Chicago, de Nova York mesmo. E é um espetáculo que, mesmo há tanto tempo acontecendo, é extremamente contemporâneo. É atual, né? Claro que a gente vai vendo com o olhar do momento. Por exemplo, eu vi Chicago, acho que era 2001, eu estava na Banda Eva ainda, fui passar umas férias em Nova York e assisti. Eu me lembro, assim, não me lembro exatamente de tudo, me lembro de gostar muito, lembro de algumas cenas, mas eu me lembro de, na época, já me chamar a atenção que o fato de ser duas mulheres que estavam ali competindo, buscando esse lugar, né? Porque também é uma coisa muito doida essa coisa que botaram na cabeça da gente que mulher tem que competir. E a gente aqui, a gente, nitidamente, a gente não se vê. Depois, quando você for ao banheiro, tá lá essa frase. Vamos desconstruir isso, gente! A gente botou no banheiro isso, porque na primeira semana do Vênus, alguém botou no chat, assim, ah lá, as duas é nítido que elas não se dão bem. Tipo, já plantando uma... Nossa, é muito doida. É, e aí a gente riu, e daí até ia as contas, que na hora que a gente leu essa mensagem, a gente tava as duas sentadas no chão, comendo, assistindo o BBB. Era o ano passado, a gente tava vendo o BBB rindo. Nos estúdios ainda, com a equipe toda, assim. Todo mundo, aí a gente... Não, agora virou o nosso lema. Agora é o nosso bordão. É nítido que elas não se dão bem. Olha aqui como a gente não se dá bem. Mas não é louco isso. É louco, cara. É algo muito... É... Antigo. É. É assim, estímulo à competição feminina. Às vezes ela tá totalmente fora do negócio, mas alguém já faz um comentário. Alguém já... E o que eu acho doido nesse espetáculo, que hoje, quando eu fui estudar agora, quando eu fui me aprofundar pra fazer a peça, né? Depois teve o filme, o grande clássico, né? Ganhador de Oscar e tudo. Mas a peça é densa. É, a peça... O teatro tem uma... O Chicago tem uma dramaturgia profundíssima. É. É uma peça que fala sobre poder, né? Que fala sobre mainstream, fala sobre showbiz, fala sobre todas as loucuras que acontecem nesse universo. E o fato de duas mulheres estarem ali, né? Em competição, hoje, quando eu fui ler, talvez pela minha cabeça estar mais contemporânea, talvez pra gente estar nesse momento, onde a gente tá falando mais sobre isso, a gente tá abrindo a escuta, eu percebo no final, elas vencem juntas. Quando elas passam a peça toda brigando, mas quando elas conseguem o sucesso, é que elas se unem pra fazer um show. E aí que a coisa acontece. Então, isso foi algo que eu falei, nossa, eu não sei se isso lá atrás do Bob Fosse e Rankin, que se isso estava na cabeça deles. Mas hoje, com a leitura... Ou seja, era só uma maneira bonitinha de acabar a história. De acabar a história. Mas não tem como a gente não linkar o contemporâneo. Sim. Não tem como a gente hoje não ver aquela peça, toda aquela loucura que essas duas passam e no final as duas dançarem juntas e esse seu gran finale, sabe? Então, isso é um aspecto que eu gosto muito. E o universo feminino que existe na peça, não só com a Roxy e a Velma, mas com todas as presidiárias, né? Todas as mulheres desse presídio que assassinaram os maridos por viverem abusos. O Cell Block Tangle é muito bom. Por viverem abusos, né? Porque elas, no fundo, é uma metáfora, né? Elas mataram os maridos. Maridos que abusavam. No Cell Block Tangle, a gente tem os monólogos de cada uma, onde você percebe por que mataram. Então, claro que assassinato nunca é legal, mas isso eu vejo como uma metáfora artística, e as coreografias, um espetáculo de muita dança, não tem um movimento, um movimento, que não tem uma absoluta ligação com a história. Não tem nada só porque é bonitinho, sabe? Dá uma voltinha aqui, não. Se você dá uma voltinha, tem um sentido aquilo ali. Um dedo que a gente levanta na coreografia, isso aqui tem opa! Tem tensão, né? Quem manda aqui é a gente. Tudo tem um sentido, sabe? Eu acho que isso dá muita força ao espetáculo. Como é que foi pra você? Você já dançava? Eu dancei muito tempo na Bahia, assim. Meu início artístico foi num grupo chamado Companhia Interarte, que eu fiquei 12 anos da minha vida, eu comecei aos 10. Isso no teatro? No teatro. E é um grupo que ele tinha, em princípio, a força do teatro, teatro até musical, infantil. Eu era uma criança, apesar de todos os meus colegas serem mais velhos que eu, eu entrei na época porque eles precisavam de uma criança, e a criança era eu. Não, agora você vai ter que voltar tudo. Acabou agora. Por quê? Você caiu na armadilha do Turo do Tempo. A gente adora saber como tudo começou. Como é que você foi parar no teatro, gata? Como o Tido começou? Começou com uma peça que eu entrava nos últimos 15 minutos. O dia que meus pais foram assistir, eles falavam, gente, ela não vai entrar. Ela não vai. Desistiram, né? Até você entrar, como é que foi isso? Você sempre quis ser artista? Você tem referência na família? Como é que era? Eu era muito criança. Não tenho referência na família. Ninguém é artista profissional. Meu pai... Todo mundo normal, como diria o Falcão. Pois é. O meu pai, ele está no outro plano. Meu paizinho tão amado. Ele era uma artista. Uma artista amador. Meu pai sempre tocou violão, cantou. Eu comecei a cantar com ele. Então, desde os 4, 5 anos, tinha aquela coisa da rodinha de família. Manuel e Emanuele vão cantar. Ah, Manuel é o nome dele. Manuel. Que fofo. Então, a gente... Eu tinha essa coisa artística com o meu pai, mas assim, em casa, né? Dentro desse universo de casa. Mas eu sempre me interessei muito. Acabei de rodar um longa que chama O Meu Sangue Ferve Por Você, em homenagem ao nosso amado Cisnei Magal. E eu era fanzaça do Magal. Com 5 anos de idade, eu ficava em casa. Com a calça do meu irmão. Sem camisa. Meu cabelo era meio assim que nem o do Magal. E não é que eu era fã do Magal. Eu queria ser o Magal. Tem uma diferença. Você olhava e falava, quero ser ele. Quero ser esse cara. Então, eu tinha essa alma artística, mas não tinha nenhum estímulo, assim, da galera no sentido de botar no curso. Aconteceu que na escola eu sempre me metia nas coisas. E esse grupo, a diretora do grupo era professora da escola. Professora de arte. E aí, ela me conheceu e me convidou. E aí, eu entrei. Engraçado que meu pai, que era o artista, ficou super grilado, né? Minha filhinha, ia lá ensaiar à noite. Porque os ensaios eram à noite. Eu era uma criança. A minha mãe é professora, né? Doutora. Super focada em literatura. Mas a minha mãe deu muito apoio, assim. Tirou um pouquinho do ciúme do meu pai e eu segui nessa. Tô aí, gente. E aí, você começou a fazer o curso? Não era curso. Já era grupo mesmo. Já era o grupo. E você já entrou pra fazer essa primeira peça aí de 15 minutos finais? É, eu entrei pra fazer. A bruxinha que era boa, da Maria Clara Machada. A diretora tinha feito uma adaptação, porque tem nessa história. Na verdade, é uma fada que se perde, né? E vai pro mundo das bruxas. Então, a diretora criou, tipo, e cadê a bruxa que tava faltando, que a fada entrou no lugar? Era eu. Eu entrava no final, ela. Bota aqui, ela aqui, ó. E eu entrava. E a partir daí, eu segui nesse grupo durante 12 anos. Foi um trabalho muito forte. É um grupo que ainda existe. E a gente, você perguntou, da dança, a gente começou só com teatro. Era mesmo dramaturgia. Só que sempre tinham coreografias e danças nesses espetáculos. Mas depois de um tempo, a gente foi virando uma companhia de dança também. Mas dentro de um universo afro-baiano, entende? Então, a gente divulgava cultura popular baiana. Então, a gente tinha um show que tinha teatro, dança e música. Todo dentro da cultura regional do Nordeste. Holodum. É o mais profundo. Recôncavo, samba de roda. Todos os cânticos do Nordeste. Todas as danças regionais. Samba, maculelê. Então, a gente tinha uma pesquisa. Era um trabalho meio de pesquisa mesmo. Então, eu passei muito tempo dançando dentro desse universo da dança regional. Fiz balé um tempo, no clássico. Fiz uns 10 anos de balé, mas nunca foi o meu lance o clássico. Fiz uns 10 anos, nunca foi o meu lance. Não, fazia mesmo por uma coisa da arte. Porque eu sempre tinha essa coisa. Ah, dança, faz o balé. Me deu uma estrutura física incrível. Por exemplo, eu tinha amigas bailarinas que amavam botar aquele colan rosa e aquele colque. Eu não gostava muito. Eu ia porque eu achava bom, importante. Mas eu nunca tive a cultura do balé. Eu curtia mais a dança afro. Era mais a estrutura do meu corpo. Um ritmo, né? Tanto que, quando adolescente, eu larguei o balé e fui para o afro mesmo, que foi a dança que eu investi. E agora, com o Chicago, por exemplo, desde que eu soube o que eu ia fazer, eu voltei para o balé. Adulta. E percebi a dificuldade do clássico, mas também o quanto que estrutura o seu corpo, o quanto que te dá uma base. E foi muito bom esse meu retorno à dança. Da base que você fez durante os 10 anos? Nossa, em princípio, eu tive até umas catarses, assim, de lembrar de ir para a aula de balé. Claro que é diferente o balé adulto. O que me levou, inclusive, foi o meu grande amigo, o Léo Jaime, que dança para caramba. Ele é demais. Que tem uma relação com o balé maravilhosa. Eu admiro. E ele me levou para o centro de movimento da Débora Coker, no Rio, que é perto da nossa casa. Eu moro na Gávea, o Léo mora no Jardim Botânico. E a gente, eu entrei nessa turma da Babi. Então, era um encontro, assim, sabe? Com as limitações do seu corpo. Diferente quando a gente faz balé quando criança, né? Que tem essa coisa que tem que ser daquele jeito. E você, pô, faz balé adulto, você vai de acordo com a sua estrutura. Você vai aprendendo. Mas é curioso essa memória do físico, né? Eu lembro quando eu assisti o documentário do Sandy Júnior. A Sandy comentando que eles estavam voltando, depois de muitos anos, sem fazer aquelas músicas. E aí, o coreógrafo para e tal, começa a fazer. E aí, no primeiro momento, eles estão meio assim, cara, isso a gente não lembra. Tem 10 anos, para, não sei o que. Daí a pouco, eles estão lá, tá, 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 lembrando tudo. O corpo vai. É. Tipo assim, no primeiro momento, você vai fazendo. E parece que você estava fazendo aquilo até ontem. A memória corporal, o que aquilo te alerta, assim, de sensação. Por exemplo, esse processo que eu estou vivendo com o Chicago, que está sendo o processo, me trouxe muito o fervor do início da minha carreira. Sabe? Aquela coisa de cantar, dançar, atuar. Que depois, assim, a minha carreira vai indo para um lugar, né? Eu fiquei, por exemplo, muitos anos só na música. Porque eu não tinha tempo de fazer mesmo outra coisa. Viajando muito com o show. Quando eu assumi a banda Eva, foi um período que eu não conseguia atuar. Para mim, isso foi super difícil. Foi maravilhoso. Mas não tem como, né? Show de quarta a domingo, o mundo inteiro. Então, assim, eu sentia falta. Depois, quando eu ingressei mais no mundo do audiovisual, né? Televisão, cinema, que eu amo. Deixei um pouco o teatro de lado também para conciliar. Então, estar em Chicago hoje me conecta lá com aquela artista começando, sabe? Quando eu tinha meus... Um pouco depois do ingressar no Interarte. Porque eu acho que com 10 anos eu estava ali sem saber direito se eu ia viver aquilo. Mas, sei lá, com 14 eu já tinha certeza. Com 14 anos eu tinha absoluta certeza. E eu já estava criando responsabilidade sobre isso, né? Que eu ia seguir. Inclusive, foi quando eu comecei a ter meus primeiros trabalhos extremamente profissionais. De banda, de tudo. E mesmo no Interarte eu participei de outros grupos de teatro mais alternativos. De teatro experimental. Fiz faculdade de teatro. Então, assim, essa escolha, esse fervor do início artístico, nesse processo todo de Chicago, veio muito. Essa memória corporal, essa memória. E é muito bom, né? Você, depois de 30 anos de carreira, vir um frescor do início. Dá um frio na barriga. Uma coisa nova. Parece que você se renova, assim. Eu me senti, assim, me senti começando. E o teatro musical brasileiro criou um cenário muito legal aqui. De gente fervorosa. Que consome aquele teatro. E consome aquela peça de público muito jovem. Eu fiquei chocada quando eu vejo adolescente. Tem fã-clube para teatro musical aqui. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Aproveitar esse largo público que vocês têm, meninas. O meu mais alto respeito aos artistas e profissionais do teatro musical. É, assim, um universo do nosso Brasil. De profissionais incríveis. De possibilidades de trabalho. De artistas sensacionais. Não é moleza. Quando a gente fala sobre isso. Ai, a vida de atleta. Aí parece meio uma piadinha. Não é piadinha. Realmente é desgastante. É um atletismo mesmo. Eu, assim... Eu sou uma artista muito dedicada, assim. Na minha vida em geral. Nos meus trabalhos em geral. Eu sou bastante disciplinada. Mas a disciplina, o foco que você tem para seguir em um espetáculo musical. É imenso, assim. Não é para todos. E esses colegas que eu estou nessa cena, nesse espetáculo. A Carol Costa, que é a minha parceira, que é uma gênia. O Paulo Schott, que é um gênio. A Lilian, Valesca. E todos, todos, todos os meus colegas. Os bailarinos. Eu, assim, reverencio eles todos os dias. Talvez seja o trabalho onde eu mais aprendo. Porque não é só aprender com a arte do outro. Graças a Deus, eu sou uma artista que circula em muitos lugares. No cinema, na televisão. Na música. E convivo com artistas muito legais. E eu sou uma pessoa aberta à troca. Eu gosto muito de aprender com o outro. Eu acho que é aí que a arte acontece. Quando a gente troca. Mas o que eu vejo, assim, nesse espetáculo e nessa convivência desses... A gente começou em novembro. Já são quase seis meses aí de trabalho. A gente começou ensaiando em novembro. É a dedicação full time. Não tem brincadeira. A parada é séria mesmo. Não tem só intuição. Eu sou uma artista muito intuitiva. Eu gosto muito da intuição. Mas tem um negócio que é o seguinte. A intuição não vai te segurar. É técnica. E para ter técnica, tem que ter trabalho árduo. Foco. E isso eu acho, assim, extraordinário. Eu estou muito apaixonada, assim, por esse universo. Por esses artistas, sabe? E acho que é como você falou. Está aí. São muitos espetáculos. Agora que está voltando, a gente vê, né? Quantos espetáculos estão em cartaz. A quantidade do público. Está faltando pauta, né? Os fã-clubes. Então, eu acho que esse retorno é um retorno muito merecido. Sim, sim. Você disse que foram 10, 12 anos, é isso? Na companhia de teatro. Na companhia de teatro. E quando você saiu, foi para? Já foi para a Banda Eva. Como é que foi que aconteceu isso? Como é que chegou para você? Cara, nesses 12 anos, com a companhia, eu fazia outras coisas, né? Nosso casamento era meio aberto. Eu não gosto muito de ficar muito num lugar só. Eu tenho esse defeito. Então, eu, como eu disse, participei de outras companhias de teatro. Me profissionalizei na música. Comecei a cantar em bandas. Então, eu estava num momento vivendo várias coisas, assim, na Bahia, que estavam me colocando numa certa evidência. A companhia estava indo muito bem. As pessoas conheciam o meu trabalho da companhia, onde eu cantava, dançava e atuava. Eu fazia um comercial de televisão, de uma loja de imóveis e eletrodomésticos. E era o comercial que bombava. Eu fazia um comercial mesmo. Era para agarrar meu lugar com esse comercial. Era massa. Qual que é o comercial? E como era? Era as lojas Insinuante. E eu fiquei uns quatro anos da minha vida no ar. Ah, você... Não era um comercial? Era todos os comerciais? Ah, você era o garoto bom bril. Eu vendia geladeira e fogão com ninguém. Caraca! Então, e era um comercial que usava muito humor, né? Tinha uma coisa de fazer essa coisa do varejo com muito humor. E isso também fazia um sucesso. E eu comecei... Você já tinha um rosto conhecido. Conhecido. E comecei uma carreira solo, que era um desejo que eu tinha na música, de fazer um trabalho que não era nem no carnaval, era mais dentro da música popular brasileira, de artistas da música. Era um trabalho de intérprete, onde eu pegava canções da MPB que eu gostava e transformava isso com ritmos baianos, com percussão, mais especificamente. E esse trabalho deu muito certo, assim. Aconteceu. E aí os caras, o empresário da banda Eva, que se tornou meu empresário durante um tempo, me procurou, querendo me empresariar. Eu tinha 20 anos, estava fazendo faculdade de teatro, vivia tudo isso, mas eu sou uma artista muito de processo. Ainda sou. Então, eu fiquei meio assim, esse cara está me procurando, eu sou meio desconfiada, né? Eu falei, pô, demais, pô, o cara é empresário da banda Eva, o Jorginho era empresário da banda Eva, do Araqueta, o Axé estava, tipo, explosão. E eu fiquei assim, mas eu estou aqui quietinha fazendo meu negócio e tal. E aí ele foi me mostrando, não, a gente está precisando de um artista como você, que tem essa versatilidade. não se tocou no assunto banda Eva, era para um novo produto. E eu falei, cara, mas eu tenho este show aqui, que é o show que eu queria fazer. Ele foi no show, ele me ajudou a produzir o show, a coisa estava acontecendo dentro do que era o que eu queria, e rolou o lance que a Ivete estava querendo sair para a carreira solo, que ela queria tocar a onda dela. E ele falou, olha, está tendo uma conversa aí, e eles vão procurar uma pessoa para substituir a Ivete. Eu falei, de jeito nenhum, você está muito maluco. Eu falei, não, gente. Não era nem pela responsabilidade, claro que eu tinha consciência, eu conhecia a Ivete, a gente circulava, já tinha até se cruzado numa outra banda, que chamava Beer Banda. Então, assim, eu tinha um respeito absoluto pelo trabalho da Ivete, mas eu não sabia se eu estava afim daquela cura, entende? Entrar naquela onda. E eu tinha uma filha muito pequena, eu fui uma grávida adolescente, eu tive filho com 17 anos. Nossa! Então, tinha uma coisa, claro, de melhorar de vida, de repente, você começar a fazer muito show, ganhar dinheiro, mas também tinha um lance... Está ruim o microfone? Obrigada. Tinha um lance de, sei lá, mudar a vida muito rápido, assim. Eu sou uma pessoa ambiciosa, claro, eu gosto do sucesso e tudo, mas eu sou meio canceriana também, assim, sabe? Com o ascendente capricórnio, então eu fico muito assim, será? Boto meu pezinho, assim, não sou essa muito. Ah, eu vou, porque... Aí ficamos um ano nessa conversa, um ano nessa história, assim, ele me ajudando nos meus projetos. E você estava mais para sim ou mais para não? No início ele estava totalmente não, depois eu fiquei entre um não e um sim, aí você vai conversando com os colegas, com os amigos, aí eu fui criando estratégias. Uma delas era levar para a Banda Eva os meus parceiros, né? Os meus músicos. E eu consegui metade. Levei os meus dois backing vocals, que eram meus melhores amigos, inclusive, da companhia Interarte. O meu baterista, o meu... Então, assim, consegui montar uma coisa que eu me senti confortável artisticamente. De alguma forma, tem a minha cara naquilo ali. E foi demais, cara. Foi uma experiência louca. Como foi, assim, o primeiro show que você chegou e... Eita, caralho! Foi apresentada, assim? Então, eu me cerquei muito no lado artístico, assim, para não ficar só na coisa do comercial. Isso sempre me interessou. Então, eu chamei a Ana Paula Bousas, que é uma amiga minha, que é uma grande artista, uma grande diretora, atriz e bailarina e coreógrafa. Então, eu falei, Aninha, vamos levar para esse negócio de Banda Eva aí um pouco do nosso teatro. Ela coreografou todas as músicas. Então, a gente criou um negócio que tinha uma linguagem teatral, assim. Meu primeiro ano de Banda Eva era com o Rodrigo e o Claudinho, que são meus irmãos. O Rodrigo também já está no outro plano hoje. E, na época, nós três, a gente era meio minha armadura, essa turma, sabe? Então, eu lembro que o meu primeiro show, que foi um show... Aniversário da Cidade de Salvador, na Lagoa do Abaité. Para não sei quantas mil pessoas. Foi uma emoção, mas eu estava cercada por uma áurea artística. Tinha ali um ensaio. É quase como se eu levasse o teatro. Entendi. Para a Banda Eva, para me cercar. Era maior que a sua estreia. É, e isso me tirou um pouco da loucura de... Agora eu sou do ego de ser a cantora tal. Era mais assim, deixa eu apresentar nosso novo espetáculo. Na minha cabeça tinha um pouco disso. Óbvio, com o tempo a ficha foi caindo, né, meu bem? Tipo, nossa senhora, onde é que eu estou? Jesus Cristo. E foi ótimo, foi difícil. Tiveram várias emoções rolando. Mas foi um alargamento, assim, artístico para mim sensacional. Muitos palcos, muitos públicos diferentes. Trio? Trio elétrico. Tanto que, assim, é muito doido, né? Porque eu já saí da Banda Eva tem 20 anos, gente. Eu já estou. E é um assunto recorrente, porque tem muita gente agora, jovem, que não estava lá na minha época e que curte o som da Banda Eva. Eu fico meio assim, porque a internet também hoje possibilita isso, né? Qual é a música que você acha que mais ficou? Da minha fase, com certeza, para lá e para cá. Que é uma... Todo mundo para o lado de lá, todo mundo para o lado de cá. Que foi uma música que fez muito sucesso na minha fase. Chuva de verão, mas vários clássicos da Ivete, que eu também acabei regravando, seguiram também, foram fortes com a minha passagem. Eu sou apaixonada pelo carnaval, né? Eu montei o moinho depois, que as pessoas curtem muito, que o meu trabalho com a Lã-Lã e o Tony Costa, que apesar de ser um trabalho que é bastante roqueiro, a espinha dorsal é o samba e o carnaval. Então, eu sou uma pessoa absolutamente carnavalesca, assim, tenho uma aura em mim mesmo de festa. E eu acho que por isso, mesmo hoje, eu tenho uma carreira dentro da MPB, minhas escolhas hoje de musicais são muito mais experimentais, são mais de pesquisa. Ou reverenciando artistas que são, inclusive, de um lado B da MPB. Acabei de fazer um disco, acabei não, fiz na pandemia, lançar um disco em homenagem a Jardis Macalé, que é um artista incrível na nossa música popular brasileira. Mas, assim, a minha áurea é festa mesmo. Então, as pessoas me linkam muito ainda ao universo do carnaval. O que eu tenho o maior orgulho. É que eu acho que essa, talvez, se dizendo assim, pô, tem 20 anos já. É que esse é tão grandioso que é impossível não... Sim, e eu nunca saí, na verdade, né? Essa é a verdade. Eu fico imaginando, eu morei em Salvador quando eu era criança. Ah, é? E eu lembro do meu olhar de criança assustado com a muvuca do trio elétrico, sabe? De quanto aquilo é, sei lá, fazendo um paralelo como se você visse o mar pela primeira vez. Total. De tão... Porque você olha e não acaba. Você olha, 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 olha e não acaba. É uma gente, né? Você não vê o asfalto, assim. É uma loucura. É. O cara deve ser lindo, hein? É... Você nunca foi? Não. Ah, você tem que ir. Preciso ir. Agora estamos voltando, né? É. Nossa, quero muito. Não, e pegar um daqueles apartamentos, assim, onde passa na frente? Meu Jesus amado, é... É, eu quando saí do Eva, que teve muito a ver com essa minha pluralidade artística, com esse desejo de estar fazendo várias coisas, que graças a Deus eu consigo fazer até hoje, né? O que muita gente duvida, né? De artistas plurais, diz que, ah, não dá pra você fazer tudo. Ah, você tem que escolher uma coisa só, senão você nunca vai ficar atrelado a tudo que você faz. Ah, mas eu acho que isso é uma cafonice do brasileiro. Eu também acho. Eu acho. A gente também acha, porque lá fora, todo artista é plural. É. É uma coisa cultural. Desde pequeno, aquela criança que quer ser artista já começa a fazer de tudo. É, o que eu acho que o Brasil, o mundo, tem essa áurea do preconceito, que eu acho que é o que nós estamos mais lutando hoje na vida. A gente estava falando aqui do universo feminino, mas o preconceito que a gente lida em todos os aspectos, que eu acho a coisa mais cafona do mundo. Acho que é antigo. A gente está num contemporâneo onde os preconceitos precisam cair. Mas eu acho que o Brasil tem muito esse preconceito exatamente pra tirar a liberdade do artista. Eu acho que existe um boicote da liberdade do artista. Porque quando você escolhe, quando você tem o poder de escolher, você é livre. E as pessoas têm muita dificuldade com a liberdade. Impressionantemente no nosso país, né? Que é um país tão colorido, tão diverso, com tanta natureza. Com tanta natureza de pessoas. Tantas pessoas diversas. E a gente tem muita dificuldade com a liberdade. Por que será isso, hein, minha gente? E eu acho que a arte é a espada mais forte da liberdade. É onde a gente consegue ser mais livre no sentido. Porque a arte nos dá possibilidades de ser muitas coisas. Então, como que você não pode escolher muitas coisas na arte? Se a própria arte já é diversa. Então, eu acho que sempre quando falaram pra mim sobre isso, tem uma coisa. Eu sempre fiz muitas coisas, investi. Mas eu sempre fiz uma coisa de cada vez. Eu sempre tive muita dificuldade em unir. Por exemplo, sempre me cobraram muito de fazer musical. Por eu cantar, por eu dançar, por eu atuar. Por que você não faz um musical? Só que eu tinha uma coisa. Gente, mas eu tenho minha carreira de atriz e eu tenho minha carreira de cantora. Eu sempre gostei de separar. Entendi. Porque não por uma preocupação com os outros. Porque isso me ajudava a me aprofundar nesses universos. Você queria se dedicar 100%, se doar 100%. E tinha uma coisa do universo também. Eu adoro o backstage das duas coisas. A estrada do músico é uma realidade. A coxia do teatro ou o camarim da televisão e do cinema é outra realidade. Eu gosto de gente. E é um universo totalmente diferente. Os amigos que eu fiz na TV, na música, são os signos, né? A linguagem. Então, sempre gostei de separar. Mas agora, por exemplo, eu achei que era a hora. Eu falei, ah, gente, vamos lá. Já passei dos 40 anos, né, gente? Vamos nessa. Vamos viver tudo junto. Vamos viver esse desafio aí. Que é um super desafio e está sendo maravilhoso. Incrível, cara. Em que momento sua carreira rumou para a TV e para o cinema? Quando eu saí da EVA, imediatamente eu voltei para o teatro. A saudade estava imensa. E eu voltei para um... Fui convidada para um grupo, que é um grupo que eu participei há muito tempo. A companhia Os Argonautas. E a gente fez algumas peças em Salvador. Uma peça, na verdade, em Salvador. E eu comecei uns outros experimentos musicais. Chegou uma hora que eu estava há muito tempo fazendo, né? Eu fiquei quatro anos na banda EVA. Show, 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 show. Aí voltei para o teatro e falei, mocinha, vamos estudar, amor. Está precisando parar de fazer. Está precisando observar. Está precisando aprender. E aí eu falei, vou estudar. Dei uma parada mesmo, assim. Fui para o Rio estudar cinema. E estudar teoria de música, que eu nunca tinha estudado. Eu cantava, mas eu nunca tinha tido um estudo teórico. Aí eu fui fazer o TPEM, que era um curso de teoria musical na Unirio. E fui estudar com o Walter Lima Júnior, na Lapa. Na Fundação Progresso. Foi um momento incrível da minha vida, assim. Que eu estava com 27 anos, já tinha vivido um monte de coisa. Mas voltei a estudar. Foi muito bom. Nesse momento, eu caí no Rio de Janeiro. Eu falei, existe possibilidade de eu não voltar. Por quê, cara? Eu fui estudar na Lapa. A Lapa estava efervescendo. Aquela loucura maravilhosa da diversidade da Lapa. De pessoas diferentes. Cada bar tinha um estilo diferente. Claro que o samba tinha uma predominância. Mas tinha bad rock. Gafieira. Chorinho. E eu estava me sentindo um pouco sufocada pela coisa da Bahia. Sabe? Só um estilo, gente. Vamos abrir espaço para outros artistas, para outras coisas. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu falei, vou passar um tempo aqui. E comecei a fuçar as coisas. Foi quando eu montei a minha banda, O Moinho. Que surgiu exatamente da Lapa. Dessa efervescência da Lapa. A gente começou a tocar num lugar... De galera que você conheceu lá na Lapa. A banda com a galera que você conheceu lá na Lapa. Na verdade, a Lan Lan, que é uma grande... Nossa grande percussionista mulher do Brasil. Ela já era minha amiga de muito tempo. E morava no Rio. A gente estava muito próxima por eu estar morando lá naquela época. E nessa minha convivência com a Lapa, eu falei, Lan, vamos montar um grupo nosso que a gente parta do samba. Mas não necessariamente seja de samba. Aí ela pensou no Tony Costa, que é um grande guitarrista. E a gente montou a banda daí. Daí eu também comecei a trabalhar com projetos de teatro. E eu tive vontade de trazer esse grupo para o Rio. E a gente montou um espetáculo. A gente inaugurou um espaço de teatro no Rio. E nesse espetáculo, o Rio de Janeiro tem essa coisa... A televisão é muito forte. Aí uns produtores de elenco foram e me convidaram para fazer teste. Eu estava meio assim, cabreira com a televisão. Porque eu estava assim, naquele momento que eu tinha saído de um sucesso muito grande, eu queria me reinventar. Eu falei, cara, se eu for para a televisão, vai ser aquela coisa. A menina da banda Eva que está na novela, eu não estava querendo esse negócio. Então, eu fiquei meio assim, será e tal. Só que aí me caiu um personagem, assim, que era muito diferente de mim. Foi a minha primeira novela, Pena Jaca, do Lombardi, onde eu fazia... Era muito boa essa novela. Uma cozinheira que falava errado e que tinha um sotaque e que tinha toda uma construção. Entende? Que era aquele personagem que talvez não me desse, hein? Se tivessem, em princípio, pensar que eu já tinha sido alguma coisa aí que alguém já viu. Aí eu falei, ah, isso aí eu vou fazer. E aí, graças a Deus, foi um negócio que rolou, né? Eu me apaixonei pela linguagem. A televisão é um lugar muito interessante para um ator. E foi rolando também. A vida abre umas portas, né? Fui emendando uma novela na outra. Eu tenho dez novelas. Foram dez anos de TV Globo, full time. Sim. E depois, nesses dez anos também, minha inquietude... Eu fui para o cinema, que hoje é uma paixão para mim. Você teve alguma vilã que te deu dor de cabeça de andar na rua, alguma coisa assim? Tive, tive. A Manu, da Favorita, que foi uma novela que eu considero um divisor de águas para mim. Foi minha segunda novela. Eu fiz essa pena já, que logo depois eu fui para uma novela do João Manuel Carneiro. que era muito doido, porque a Manu era uma prostituta de luxo, bem vigarista, bem sacana mesmo. E era louco, porque as pessoas odiavam e amavam. E aí eu entendi a força da televisão. Foi nesse trabalho que eu entendi, assim. A dicotomia, assim. Às vezes você está fazendo de um personagem com caráter duvidoso e as pessoas gostavam. É muito doido isso. Ao mesmo tempo também, aquela coisa do mercado, de você ir no supermercado. E aquela senhora virar e dizer assim... Eu acho que você não deveria dar ouvido para aquele... Eu era a par do Murilo Benício. Você não deveria dar ouvido àquele rapaz. Aí você fala... Nossa, que louco, porque as pessoas assistem. Você entra na casa das pessoas e as pessoas se veem. Sim, sim. De alguma forma, né? As pessoas se conectam. Eu acho que agora a gente está mais abrangente nisso, né? Porque esse universo do streaming aí chegou com tudo, né? Inclusive estou nele. Acabei de fazer uma série da Netflix que vai ser lançada ainda. Já protagonizei a Samanta. É verdade. Você fez a Samanta. O streaming já deu uma outra embaralhada no babado, né? Porque a gente vivia muito só da novela. E a novela é aquela obra aberta. Que o mocinho pode virar bandido, o bandido pode virar mocinho. Quem morre revive. Quem morre revive. Tudo, 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 tudo. A Suzy Pires falando. Suzy Pires falando. Ela falando que ela não conseguia morrer na novela. A Suzy, eu amo. Quando ela fez com a Tereza Cristina. Sim. Que ela morria, não morria, morria, não morria, morria, não morria. E ela contou para a gente que teve uma hora que falaram para ela. Não, morreu. Agora morreu mesmo. Agora morreu. E aí tinha uma viagem para ela fazer. E aí ela falou, bom, então a gente aproveita, né? Que daí eu pedi a passagem para comprar com uma distância maior. Já reservei um hotel para esticar a minha viagem. Eu estava lá e falaram, volta que você vai dela. A gente, não é possível que eu não morri. Aí falaram, não, você vai ter o meu irmão gêmeo. Ela falou, não, mas não é possível. Eu não consigo morrer. Mas isso é loucura, a maravilha da novela. E outra coisa, quando você começa num personagem extremamente dramático. E aí de repente, porque eu adoro humor, sempre brinquei. Então era dramático, mas sim, botava um pouquinho de humor ali. Daqui a pouco o seu personagem vira cômico. Você já vai para um outro estilo. É uma delícia. E é uma super experiência para o ator, né? Você tem que estar aberto a essa loucura que tem a ver com como o público vê. Né? Porque... Sim. É que às vezes tem traçado uma história de... Por exemplo, o teu par é esse e tal, não sei o que. De repente você faz uma cena com o fulaninho. Todo mundo acha que tem mais química com o fulaninho. E vai embora a trama ali. Esse aqui que era o amor da vida. Acabou. Passei muito por isso. Agora o público quer você com esse aqui. Só que qual que é o seu processo de criação de personagem? Porque a Suzy estava comentando, nesse caso, que o processo dela é muito demorado. Ela falou que demorava para pegar no tranco. Só que quando ela pegava, amor... E tinha o negócio da música também. E ela escolhia a música, a playlist da personagem para entrar naquele universo. Então, quando falaram que ela tinha que fazer a irmã gêmea, ela falou... Caraca, eu tenho, sei lá, uma semana para criar outro personagem. Eu amo a Suzy, cara. Como é que é o seu? Ela é maravilhosa. Olha, diferente... Dependendo da linguagem, o meu processo é diferente. Mas como a gente está falando de televisão, e exatamente desse universo da obra aberta, eu sempre pensei em construir a característica da personagem. Da psique, inclusive. Por exemplo, eu adorava fazer mapa astral das minhas personagens. Tipo assim, essa aqui é a escorpião. Escorpião com um ascendente em touro. Por quê? O que eu pensava? Eu estudei astrologia um tempo, era uma forma de colocar uma pessoa ali. Entende? Quando eu tinha uma psique formada, o texto vinha, eu encaixava nessa psique. Porque o texto, às vezes, chegava num dia antes. Entende? Então, não era construir uma personagem. Para mim, era como essa pessoa pensa. Usando a astrologia, a gente brinca com isso. Como um escorpiano reage a alguma coisa? Diferente de um canceriano, diferente de um libriano. Então, eu tinha essa coisa, assim, muito na televisão. Isso me ajudou muito. Porque eu criava as cores daquela personagem. Então, se viesse um texto absurdo, tudo bem. Mas é a fulana falando esse texto absurdo. Com as características que eu criava para ela antes. Então, até essa brincadeira com o sol e ascendente lua, para mim era tipo assim. Porque nós somos uma coisa que a gente apresenta. Todo mundo tem suas máscaras. Nós todos aqui na vida temos os nossos personagens. Eu estou aqui, toda sorridente, que é o meu ascendente capricórnio. Parece que eu sou fartona. Mas meu sol é câncer. No fundo, eu tenho até uma certa timidez. Eu tenho dentro de mim uma coisa super assim. Choro por qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa me emociona muito. Bem emotiva mesmo. Não consigo seguir as coisas sem não olhar para o outro. Se eu sentir que você não está bem, já vai me quebrar um pouco. Eu vou dizer, mas está tudo bem com você? O que está acontecendo com você? Já vai, entendeu? Então, nós temos as nossas facetas. Então, era uma forma de eu construir meus personagens, era pensar nessas características para a televisão. E dentro dessas características, estar aberta a essas loucuras da novela. Já numa obra fechada, sendo num filme, numa série, é diferente. Você sabe como a história começa, como ela está no meio, como ela está no fim. Você sabe até onde vai. Então, aí, para mim, tem outra construção. Entendi. Porque você entende muito mais as relações com os outros personagens. Porque eu acho que a gente conhece um personagem muito por como ele se relaciona. Às vezes, você conhece os personagens muito mais por como falam dele do que o que está na boca da personagem. Então, assim, quando eu recebo um roteiro, eu penso muito nas relações. Porque acho que as relações dizem muito sobre quem, de fato, é aquela persona. E na obra aberta, acaba tendo essa profundidade de você entender melhor que na obra fechada. Que na obra aberta, tudo pode acontecer. O teu par pode mudar assim, em cinco minutos. Então, acabam sendo construções um pouco diferentes de acordo com a linguagem. No teatro, por exemplo, o ator no teatro está ali, inteiro, vivo, na frente de uma plateia. Então, a parte do corpo, a presença cênica, ela é muito importante. A sua textura. E tudo pode acontecer, né? Pois é. Tudo pode acontecer. E não só... Eu digo assim, o externo, as influências externas, uma luz que queima, alguém que escorregou e caiu. Olha, eu botei a paninha pra cima, gente. Tô precisando. Puxa, puxa aí. É pra isso mesmo? Você quer um chocolate quente? Você quer um café? Não, obrigada, gente. Tô bem. E essa possibilidade de você poder ser interrompida e ter que sambar pra resolver um problema, e de repente... E aí, você faz o quê? Era pra entrar a música, a música não entra. A luz queimou. Sei lá, o Lúcio do Fantasma da Ópera caiu. E aí, a gente faz o quê? Sei lá. Não, e às vezes tem gente na plateia de todo tipo, né, gente? Tem, às vezes, uma pessoa que... Interativa. Começa a querer falar. É verdade. Acontece, né, velho? É verdade. Aí você fala, nossa senhora, tem uma pessoa aqui querendo participar da festa. Quer conversar? Vem cá, dá a mão pra tia, vem. Aí você tem que lidar com isso, né? E muita concentração. É. Muita concentração. Pra não... É, eu acho... Eu, claro que cada artista tem seu processo. E já que a gente falou de preconceito, eu não tenho preconceito com nenhum processo. Eu acho que as pessoas chegam em lugares de formas diferentes. E eu tô aqui dividindo com vocês os meus processos, como a Suzy se dividiu delas. Então, assim, acho que tem gente que é muito do... Eu já trabalhei com tantas pessoas, sou amiga de tantos artistas, que eu percebo, assim, tem gente que tem uma coisa de intuição, assim, né? Nem estuda, assim. Chega e acontece. Eu tenho isso, mas eu sou uma artista que gosta da técnica. Eu sou estudiosa. Eu gosto de chegar com o meu texto pronto. Porque isso é uma arma pra mim. É uma blindagem pra mim. Tá? Preparada. Tem gente que não. Que o despreparo, inclusive, é uma forma de se apresentar bem. Abrir essa porta da intuição. Cada artista tem o seu processo. Mas, assim, pra mim, a concentração é algo extremamente importante. E acho que no teatro é muito difícil você não ser assim na maioria. Na televisão não existe uma desconcentração muito grande. O ambiente é desconcentrado. É mesmo? Não, pela própria velocidade. Entendi. Imagina, você tá ali fazendo uma cena emocionada. Uma lágrima caminha. Tem 50 pessoas ao seu redor. Entendeu? E aí passou uma moça. Corta, volta, chora de novo. Não, corta, não. A luz... E você tem que estar ali concentradíssimo naquela emoção. E tem 400 coisas ao redor acontecendo. Aí a pessoa, alguém que tá assim, quer um café? Você fala, não, obrigada, gente. Deixa eu chorar aqui. Deixa eu chorar aqui, querido. Não, e demora pra você ficar pronta. Então, assim, eu já vi todo tipo de processo individual de intensidade. Tem gente que entra nessa desconcentração e tem uma capacidade absurda de voltar. Então, vamos lá. Ação, ação. A lagriminha já desceu, né? Eu tenho uma coisa... Aquela história precisa estar em mim. Eu preciso estar dentro daquela história. Mais sinceral pra você. Pra ter a verdade ali. Cada um tem seu processo. Então, eu acho que... Mas o teatro, como você falou, até pelas adversidades do presente, do tempo presente, é o lugar onde a concentração... É o nervosismo total, né? Não é... Não tem como não ter concentração. Ainda mais uma coisa da Broadway, assim... É muito marcado, cara. É concentração grau master plus. É, meu bem. Porque você errou uma marcação ali. Por isso que eu digo que a minha segunda sem lei é sagrada. Mas eu tô abrindo aqui pra vocês. É isso. É isso. Porque é o dia que eu relaxo dessa... Vai até quando a temporada? Até dia 29 de maio. 29 de maio, né? Temos mais um tempinho. Teatro Santander? Teatro Santander. Aqui em São Paulo mesmo. De quinta a domingo, aqui em São Paulo. Legal. Esse espetáculo que tá sendo... A gente tá aqui falando tanto de aspectos da minha carreira, de fases diferentes do início até agora. Diria, assim, que estou num grande momento, assim... Não falo nem só do resultado. Tô muito feliz com o resultado. Plateia lotada todos os dias. As pessoas falando muito bem. Mas eu digo que é um grande momento para mim, mesmo, assim, um momento muito importante da minha carreira, assim, artisticamente, fazendo essa personagem, que é a Velma, vivendo essa experiência do Chicago musical. E é um espetáculo lindo, gente. É lindo. É realmente muito divertido. É misterioso. É profundo. É teatro. É teatro. É teatro musical. Mas, quando eu digo teatro, porque a história de Chicago é uma história que te pega para além de uma alegoria, né? Porque, às vezes, a gente tem muitos espetáculos musicais que têm muitos cenários, muitos figurinos. Chicago tem um cenário, praticamente um figurino. Quando a gente troca, é uma coisa muito boba. Então, é um espetáculo que fica em cima do ator. É o ator ali, com a luz, com a cena e a plateia. E a troca, né? Dentro do elenco. Então, é um espetáculo que eu estou, assim, é... Todo dia eu entro nessa magia muito agradecida, porque é realmente um marco na minha carreira. O que aconteceu de alguém esquecer a fala? Cara, lá é difícil. É difícil porque é muito ensaio, né? É, a gente se prepara muito, né? E como é tudo muito... Existe uma construção cênica muito precisa. Isso é bom também. Apesar de ser difícil, é bom. O que acontece? O que faz você esquecer? Já aconteceu comigo, por exemplo. Não em Chicago, mas em outros espetáculos. Às vezes, dá um branco e esquecer. Mas isso normalmente acontece quando as marcas são mais livres. É. Porque você... Aí você entrou um dia mais desconcertado. Você foi para lá e você fala... Ih, o que eu falava aqui mesmo? Porque como é um espetáculo onde as marcas são muito precisas, acaba que isso te ajuda. Sim, porque aqui eu falo isso, olha. Ah, porque é quando eu sento nessa cadeira. Eu só tenho aquilo para dizer. Não tem outra coisa. Quando eu levanto essa perna, eu não sei o que eu tenho que falar. Então, assim, eu acho que essa precisão, ela é difícil. Ela requer concentração, ensaio, dedicação. Tudo isso que a gente falou. Mas também ela acaba te ajudando. Ela te compensa de outra forma, né? Porque é uma partitura. Que nem você vai ler uma partitura para tocar um piano. Estão ali as notas, entende? Então, a gente tem uma partitura na cabeça. Então, é como se você estivesse acompanhando. Claro que é teatro, né, gente? Nós somos seres humanos. Tem um dia que você está mais cansado. E assim, quanto mais cansada eu estou, mais concentrada eu fico. Porque o cansaço, às vezes, te leva para outro lugar. Quando tem sessão dupla, assim, uma seguida da outra. Nossa, tem dia que você está exausto mesmo. Quantas sessões são por semana? São seis, normalmente. Mas, às vezes, a gente faz sete. Então, é quinta, sexta duas. Quinta uma sessão, sexta uma sessão. Sábado e domingo duas sessões. Mas acontece de, às vezes, a gente ter duas na quinta. Na Páscoa, a gente teve duas na sexta. Porque era feriado. Sexta-feira da paixão. Tira-dentes agora, a gente fez uma sessão extra. Então, quando tem feriados, às vezes, a gente abre sessões extras. E essa precisão, essa disciplina está impactando também na sua vida pessoal? Absolutamente. Eu sou boêmia, amor. Estou falando que eu me apaixonei pela Lapa. Então, você pode perceber que a boemia mora em mim. E acabou a minha boemia. Minha boemia foi muito difícil. Deu uma afastada da boemia ainda. Mas está sendo ódio. A hora que acabar, você vai cantar o Nelson Rodrigues. Boei, menina. Aqui me tem de regresso. Vou voltar para o samba. Vou voltar para um batuque de uma mesa. Olha só, a gente tem bastante mensagem. Vamos, porque a gente tem que dar conta do horário dela aqui. Bora. E a gente não pode deixar a nossa turma sem resposta. Você manda para a gente, então? Vou entrar aqui também. Você manda para a gente, quer botar na TV? Quer ler? O papo está tão gostoso, gente, que eu até esqueço que vocês estão aí assistindo. Tem bastante gente, pô. Tem bastante coisa que vocês querem saber, né? Inclusive, eu queria... A gente esquece. Olha lá, ó. Ah, ele botou lá. Carol de Souza mandou. Manu, você havia falado ano passado sobre o novo disco solo, até então intitulado Corra para o Mar. Mas veio toda a loucura de musical, série, filme. Pretende ainda esse ano retomar os trabalhos desse novo disco? Ah, é, Carol. Beijo da Carol de Minas Gerais, fã clube e vídeos, Manu. Ah, que legal. Carol é demais. E ela... Gente, fã é um negócio muito maravilhoso, né? Muito louco, assim. Ela foi assistir a peça. Ela saiu de Minas e foi ver o Chicago. E foi a primeira vez que nós nos conhecemos. Ela me acompanha há muitos anos. Tem esse Instagram dela que chama Vídeos de Manu Araújo. Onde tem coisa que eu nem sei que saiu. Ela já postou. Eu falo, gente, nem de assessoria de imprensa. Os fãs são maravilhosos. Carol, o Corra para o Mar vai acontecer. É um trabalho que pintou na pandemia. Foi nesse momento que eu estava lá cozinhando. Eu fiz aulas de natação no mar. Eu já estava com o Chicago na cabeça. E o Chicago foi adiado pela pandemia. E eu estava precisando me preparar fisicamente, né? Para essa pauleira que a gente está falando. E me deu esse insight. Como a gente tinha essa coisa de não poder ir para a academia. Não poder estar em lugares fechados. Eu tenho uma amiga que é triatleta. E ela nada em mar aberto. Eu sempre morri de medo de mar. Não é medo. Eu acho que é uma mistura de respeito. Eu sou devota de Iemanjá. Eu vejo ali como um templo maravilhoso. Sempre vivi a minha vida no mar. Sou baiana, né, gente? Então, praia para mim é algo primeiro, assim. Só que aquela coisa de lá, mar adentro, nadar. Eu falo, não, a Beirinha aqui está ótimo. Quando tem uma onda muito grande, eu falo, não, respeito, sabe? Porque o mar é imenso. Que é um misto de respeito com medo, sim. Eu acho que tinha uma coisa meio... E aí eu falei, cara, eu acho que essa pandemia também está vindo para a gente furar os medos. Vou romper esse medo. E ao mesmo tempo vou treinar. Vou treinar esse fôlego. Que está me ajudando muito. Que me ajudou muito. Cheguei a nadar a 3 mil metros. Fiz travessia. Você já encontrou o Hélio Della Penha lá? Não, o Hélio faz, né? Ele faz. Ele faz. Lá em Copa também. Imagina, estou nadando lá. Eu já estava imaginando o Hélio passando, batendo a mão. É, 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 tem uma galera. Tem uma galera. E quando eu estava nadando, com toda essa loucura que estava acontecendo no mundo, eu já tenho conexão com o mar. Mas aí, cara, virou uma salvação. Virou o seu tempo ali. E eu fazia aula 6 da manhã, galera. E eu não sou essa mulher que acorda cedo, não, tá? Foi tipo uma coisa, vamos lá, vamos, vamos. Não é para ser diferente? Então vamos tentar dormir às 8, acordar às 4 e nadar no mar. Fiz isso 3 meses. Nadando segunda, quarta e sexta. Foi uma transformação, para mim, espiritual. Estar dentro daquele mar aberto, nadando, claro. Muito bem acompanhada com professores e tal. Não é uma loucura. Existiam, existem, existem vários. Acho que o Hélio nada com uma diferente da minha. Mas tem uma outra, a Cacau Abreu, que me levou uma vez numa outra. Então tem toda uma segurança, mas é um momento muito solitário. Porque quando você está ali, nadando, é você. Pode estar o moço com o caiaque ali te vendo. Você não está vendo ninguém. E aí eu fui criando, foi vindo a inspiração desse disco que o Carol falou. Eu fiz uma música e também comecei a pesquisar músicas dentro do universo do mar. E foi doido, porque me conectou direto à minha terra. Faz muito tempo que eu não gravo coisas da Bahia. E esse trabalho começou a ter uma relação. As músicas que foram aparecendo eram todas as músicas que reverenciavam o mar e a Bahia. E esse projeto vai acontecer. Reveio Chicago e os projetos que estavam adiados. No meio de Chicago também rodei esse longa. Mas ele já está em pré-produção. Ai, que tranquilo. No meio do musical você fez um longa. Ai, que tranquilo. Que bacana. Foi bem louco. De ter-se quarto? Foi. Eu fiz porque não tinha como eu não fazer o filme do Sidney Magal, gente. Ah, não acredito. Caraca. É o longa que conta a história. Você foi o Sidney Magal. Ah, eu queria, gente. Eu queria muito. É o Filipinho Baraganza. É um ator incrível. Ele está arrasando. Mas eu adoraria, né? Já pensou? Mas eu faço, na verdade, a sogra do Magal. A história do filme é a história do Magal e da Magali. É uma história de amor. Que esse casal maravilhoso, que está junto até hoje. E eles se conheceram quando a Magali tinha 16 anos. E o Magal já era bem mais velho que ela. E a Magali, eles conheceram o Magal já famoso. O Magali era uma estudante da Bahia. Que fez um concurso de Miss. Venceu o concurso. E o Magal era a atração do concurso. E nesse concurso eles se apaixonaram. Não acredito. E nunca mais se largaram. Até hoje. É uma história. Que lindo. É uma família linda, com três filhos lindos. Gente, que loucura de história. E a mãe da Magali, que no caso, no filme sou eu, ela era contra o relacionamento. Porque a Magali era muito jovem. E é aquele cara cantor de sucesso. Então ela é meio uma antagonista da história. Porque ela meio que é a que tenta brecar. Aí tem que virar atriz mesmo. Porque você amando o Magal tem que ser contra o Magal. Aí tem que vir. Aí foi um trabalho, hein, amor? Aí eu quero ver a gente da RT aí agora. Puxa. Odeia o Magal aí agora. Foi, sim. Mas ela é muito doida. Porque a Graça, ela não odeia o Magal. Ela tem medo. É lógico que ela bota uma coisa. E pra mim foi uma catarse fazer isso. Essa mãe baiana. Eu fiz uma homenagem à minha avó. Eu fiz uma homenagem absoluta à minha avó. Que era bem essa mãe baiana. Controladora. Minha mãe era da pá virada. E depois minha avó cuidou muito de mim. E tem aquela coisa, né? Que assim, óbvio. É uma história linda. É uma história de amor. E deu muito certo. Mas o primeiro pensamento é... Esse cara só tá querendo graça com a menina. E não. E mais. Mesmo que ele não queira graça agora, pode daqui a pouco sair fora e minha filha quebrar a cara. É. E outra coisa. E esse meio artístico aí. É. Que minha filha tá aqui quietinha na vida dela, no nosso bairro. É. E vai agora entrar nesse mundo de artista. Sim. Muita coisa que... Paparazzi na porta. Que ela sente, que ela... Eu imagino que eu criei, assim, dentro desse universo da graça. E um filme lindo, um filme pop, um musical. Sai quando? Pelo Paulinho Maquilini, que é um diretor maravilhoso. O Felipe faz o Magal. A Giovana Cordeiro, linda. Minha filha. Maravilhosa. Perfeita. Faz a Magali. Então, a Tânia Tocco, que é uma grande atriz baiana, fez comigo o Apaió. Foi meu reencontro com a Tânia Tocco. A Neuzão do Apaió. A Tânia faz a Lourdes, que é a irmã da graça, a tia da Magali. O Sidney Sampaio, um menino incrível, que faz o Renan, que é um amigo da casa. Então, a gente tem um núcleo familiar no filme, assim, bem baiano. Então, foi interessante, porque, realmente, foi cansativa. Foram quatro semanas que eu conciliei com a peça. Claro que só nos dias de folga, foi um acordo meu com a produção, não filmar em dias de espetáculo. E só por isso eu consegui fazer. Então, foi difícil colocar o filme nas folgas. Mas, ao mesmo tempo, foi gostoso, porque eu tô lá. Velma Kelly, né? Uma americana, bailarina. E chegava na segunda, eu era a dona graça. Vai, olha! Ô, minha filha, vem cá! Então, foi... Você juntou suas raízes. Bahia e paixão pelo Sidney Magal, cara. Foi um equilíbrio, assim, sabe? Foi gostoso também. Demais. Caralzinho, acho que eu respondi a sua pergunta do disco, né? Sim, claro. Bora, próxima. Ó, bota aí. O João Almeida mandou. Vênus de hoje tá muito massa, como sempre. Que papo da hora. Ah, gostaria de sugerir o Felipe Psi como convidado. Ele faz conteúdo no YouTube sobre hipnose e ensina sobre como a mente funciona através da análise de músicas de artistas, como o Kamaitashi. Eu gosto do Kamaitashi. Legal, caramba. Valeu pela sugestão, hein, Jean? Legal. O que mais que a gente tem aí? Cara, a gente tá com bastante mensagem. Ó, o Gustav. Gustav é nosso viajante de Los Angeles. Salve, salve, venusianas. Acho incrível a conversa com a prestigiosa Emanuela Araújo. Deu até vontade de reassistir a favorita. Muito bom. Um grande beijo. É legal essa coisa que tá rolando, né? Que as novelas estão agora na plataforma. Sim, sim. Na Globoplay. Porque as pessoas estão reassistindo as novelas. Várias novelas. Continuem em alta. Sim. Várias novelas que eu fiz. As pessoas estão vendo. E o Twitter hoje é legal, né? Também que as pessoas acabam compartilhando as experiências. Alguns remakes também de novelas antigas, tipo Pantanal agora. É. Tá o maior sucesso, cara. Tá lindo, tá lindo. Um grande beijo pra todas vocês. Espero que o feriado tenha sido maravilhoso. Foi muito bom. Gostava. A gente passeou bastante. A Yás passeou muito. Verdade. Eles também curtiram bastante. Ninguém descansou a fazer isso. Ninguém descansou. A gente chegou aqui falando isso. É. Foi o nosso primeiro feriado. Em um ano e cinco meses. A gente nunca tinha tirado o feriado. Jura? Nunca. É. Desses últimos tempos, nunca. No Vênus, nunca. A gente... No final do ano, a gente gravou dia 23 de dezembro até umas meia da noite. É. Uau. A gente não... Assim, simplesmente não paramos. Três programas seguidos a gente gravou. Então foi a primeira vez. Até 31 de dezembro. Vocês estão falando que eu gosto de trabalhar. Vocês gostam de trabalhar também. O nosso ascendente é Capricórnio. Das duas. Entendi. Entendeu? O que mais que a gente tem aí, ó? O Dunking mandou. Se a malvada da Netflix não renovar, tem como fazer a terceira temporada de Samanta? Cris e Aslem com ponto de exclamação. Ué? No YouTube Originals? Ah, tá. Samanta é pra ler assim? É. É a Samantá. A Samantá. Beleza. No YouTube Originals. Por favor, nunca te pedi nada. Poderia estar matando, poderia estar roubando, mas tô aqui mendigando sério. Como é que é o nome dele? É o Dunking. 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 Não, a Samanta não vai ter a terceira temporada. Isso já foi dito pela Netflix. Tem as duas temporadas na plataforma. Inclusive, hoje eu fiz campanha pro meu parceiro Douglas Silva. DG? Que a Samanta... E o Dodói, né? Os nossos dois personagens dessa série que todo mundo ama. Que é uma super comédia. E ele tá aí que ocorre. Vamos voltar no Douglas, gente. Vamos fazer o Douglas ganhar esse BBB. Vou usar aqui as meninas pra fazer campanha pro meu amigo. Pode fazer. Pode fazer. Mas assim, não vai renovar. Eu já tô, inclusive, na Netflix, contratada por uma outra série que eu acabei de filmar. Que é uma outra história. Não pode falar ainda? Posso falar o que já saiu. É um thriller psicológico. Mentira. Vai ter um thriller psicológico brasileiro? Um thriller psicológico brasileiro, mas assim, thrillerzaço. Desses de mistério, de levantar, deixar a cabeça em pé. Então, assim, mas Samanta tá lá pras pessoas assistirem. É um personagem que eu morro de saudade. Porque ela fala... Inclusive, eu brinquei durante muito tempo. Falei pra vocês, né? Que eu sou essa pessoa que, apesar de ter vivido várias coisas, né? Ter tido vários momentos de um sucesso estrondoso. Eu sou... Eu tenho o meu cancerianismo ali. Eu gosto um pouco, às vezes, de não estar tanto no holofote, sabe? Às vezes, eu dou dois passinhos pra trás. Samanta não. Ela tá aqui e fala assim, oi? Tudo bem? Você sabe com quem você tá falando? Você sabe quem sou eu? Samanta foi uma criança muito famosa. Era isso a história, né? Era uma criança muito famosa. Ela só teve fama quando ela era criança. Sim. E depois, anos depois, décadas depois, ela ainda vive da fama de criança. E ela ama estar na frente dos holofotes. Assim, pra ela é algo muito natural. E algo, inclusive, que ela busca em todos os momentos da vida. Ela tenta resgatar isso. Da vida. Então, pra mim, era um personagem delicioso. Que era quase, assim, um lado que eu precisava experimentar, sabe? Sim, sim. Ó, vai lá na parte. Lara Kemi. Manu, você já fez novela, série, filme, musical. Lançou trabalhos solos e em banda. Ainda tem algum sonho profissional que não realizou? Beijos da Lara. Fã clube Best of Manora Ujo de Minas. Amo você. E beijos das fãs Carol e Karine também. Ai, eu adoro que elas são, elas se amam, são amigas. Beijo, minha linda. Eu tenho muitos sonhos, gente. Tenho muita vida pela frente. Se a gente não sonha, a gente não vive. Tenho muitos projetos. Tenho muita coisa que eu penso. Assim, como eu já falei, assim, eu gosto muito dos processos, né? Então, tem muita coisa que eu ainda quero experimentar, sabe? Não só pra realizar, pra viver. Tem processos de textos, personagens. Mas essa série que eu acabei de dizer, que eu fiz, acabei de rodar, imediatamente antes do musical. Fiquei quatro meses envolvida nesse trabalho. Foi uma realização de um desejo, assim. Acho que eu te mandei pro universo. Eu queria uma personagem nesse lugar. Que eu nunca tinha feito. Eu não posso falar. Mas, assim, foi um desejo, assim, que eu acho que... Acredito muito que a gente manda, assim, tipo, cara, porra, quero fazer um personagem assim, bicho. Quero fazer um negócio diferente. Mesmo que doa. E doeu? Doeu. Foram quatro meses, assim, vivendo um negócio muito... É pro segundo semestre? Possivelmente, setembro. Caralho. Lança. Então, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho... Minha cabeça é bem doida. Vocês são minhas fãs, vocês sabem. Minha cabeça fica fervilhando o processo. Maravilhoso. Demais. E essa última da Letícia FD. Manu, falta menos de um mês para Chicago acabar. Como está seu coração em relação a isso? Estou sofrendo já. Beijo da família Dandael. Família Dandael. Essas são outras meninas incríveis. Esse fã-clube delicioso. Ah, eu, inclusive, depois quero te perguntar sobre isso. Sobre Malhação Sonhos. É, foi um trabalho... Dandael é de Malhação Sonhos, né? Veio da Malhação Sonhos. Um fã-clube que foi criado na época da Dandara e do Gael. Por isso o nome Dandael. E as meninas me acompanham até hoje. Eu amo também. Beijo para vocês. Ai, despedidas são difíceis, né? A gente já está há um mês aí. Mas também eu acredito em ciclos. Acho que é um ciclo que vai se fechar. Que a gente ainda... Eu sou muito do presente, sabe? Eu não fico muito pensando. Vai acabar? Uai, eu vivo agora. Então, ainda nem estou pensando muito que vai acabar. Para mim, eu estou no processo ainda. E está muito intenso ainda. Acho que eu vou realmente pensar que vai acabar quando estiver... No último fim de semana. Para acabar. Claro que, né? Aí a gente estava brincando disso. Tem agenda, né? Graças a Deus, já tem outros trabalhos pintando. Então, já estou pensando na agenda. Tem uma lua de mel que eu preciso ter, né, gente? Que eu me casei. A pessoa casou num dia. Estava no teatro no outro. Caramba, você casou agora. Casei em fevereiro. É ótimo que tem aquela agenda de uma lua de mel. Vai ter que ser a lua de mel na segunda-feira sem lei? Pode ser? Não, eu estou precisando de férias. Eu fiz esse acordo comigo. Sim. E com o meu empresário, com o meu escritório. Você merece. Eu realmente preciso ir férias mesmo, tipo, offline, dar aquela sumidinha. É. Quem me acompanha sabe que eu gosto de dar minha sumidinha. Gosto, às vezes, de não aparecer em lugar nenhum. Às vezes, eu gosto, gente. Sim. Gosto de... Às vezes, a gente precisa, né? Eu gosto muito da minha vida cotidiana. Gosto muito de ficar em casa e viver a vida do dia a dia. E é importante esse tempo para a gente se reconectar e voltar com tudo depois. Totalmente. Concordo totalmente. Sua filha? Minha filha é uma mulher. Deve ser praticamente da sua idade. Eu tenho 26. Quantos anos ela tem? Minha filha é mais velha que você. Caraca! Minha filha tem 28. Que legal. Eu tive ela com 16, né? 16 para 17. Ela não rumou para a área artística? Ela é uma super cantora. Uma super compositora. Ama música. Mas desde que ela se formou em psicanálise, ela se formou em psicologia e fez formação para a psicanálise, ela realmente... Meu Deus, a filha dela é uma mistura de você com a minha filha. É verdade. Você tem uma filha grande também? Que está se formando em psicologia. Uau! Que incrível! Eu também fui uma adolescente. Estive a mãe com 18. Olha! E ela está se formando com psicologia. Mariana. Mariana. E da sua filha? Bruna. Bruna. E aí ela é da música, cantora, compositora. Se formou e eu falei, o que é isso? É, eu assim, né? Eu sou aquela mãe que, assim, amo o que ela está fazendo. Ela é... A Bruna sempre foi muito profunda. Eu brinco, né? Já falei algumas vezes que minha filha nasceu com 82 anos, né? E eu tinha lá. Eu com 17, 18, aquela criança de 2, eu era muito mais... Eu era aquela espiritada. Ela cuidava de você. Tá bom. Minha filha é super madura desde que nasceu. Mas, enfim, imagina. Também não quero botar esse peso nela. Ela é uma mulher incrível de vários aspectos. Tem um lado lúdico dela também. Mas a Bruna, ela realmente se apaixonou pela psicanálise, assim. Ela está muito apaixonada. E fazendo mestrado agora, com muitos pacientes. Eu acho que desde que ela entrou nesse universo, assim, profundamente, acabou deixando a música de lado um pouco. Porque, realmente, ela precisava se dedicar. Sim. Mas eu fico no pé. Parece alguém, né? Eu acho que ela é uma artista linda, assim. Eu falo, ah, minha filha, mas onde a música pode estar aí? E ela fala, ah, mãe, vai chegar a hora. Ela até veio agora na Semana Santa. Ela não tinha visto o Chicago. O Chicago tem três meses. Eu falei, vem cá, amor. Dá pra botar a mamãe na agendinha aí? Dá pra mamãezinha ter um espacinho na sua vida e você viver a peça? Aí, fiz uma chantagemzinha emocional. E ela veio na Páscoa. Assisti a peça. Adorou. Ficou super feliz. E a gente, um dia em casa, no domingo de Páscoa, né? Que o meu domingo à noite começa a minha segunda sem lei. E começa no domingo à noite, pós-peça. A gente tomando um vinho. Aí, eu falei, porra, gata, vamos voltar a cantar. Vamos fazer um negócio junta. Vamos cantar uma parada junta. Ela, mãe, calma. Tô precisando desse tempo de estudo. Daqui a pouco eu volto. Aí, é o tempo dela, é a vida dela. Sim, sim. Demais. Beijo, Bruna. E o que eu ia te perguntar sobre Malhação Sonhos. Como é que foi fazer? Dandara. Foi uma delícia. Talvez tenha sido o meu trabalho na televisão mais próximo do teatro. Verdade. E da música. Por quê? Porque a Malhação já é um trabalho muito coletivo, né? Você tem muita gente jovem começando. Então, mesmo que você já tenha uma experiência como era o meu caso, eu já tinha feito várias novelas, a gente estava ali com muitos jovens que estavam começando. Então, isso provoca um estado de começo para todos. Eu e Heriberto Leão, meu par, meu amigo queridíssimo, né? Ah, era demais vocês dois juntos. Eu adorava também. Era muito bom. Nossa, era uma energia boa, não sei. A gente foi muito feliz. O Léo Jaime. Sim. As meninas até postaram. Eu repostei. Foi aniversário do Léo agora, dia 23 de abril. Dia de São Jorge. Eu repostei das meninas um vídeo de um dueto, da Dandara e do Nando Rocha. E, assim, foi um trabalho de muito afeto. Voltando para a astrologia, como canceriana, né? Quando o afeto aparece, tudo fica melhor. E de muita coletividade mesmo, né? Vários atores incríveis começaram na Malhação. A Jennifer Nascimento, que hoje está bombando aí. No teatro musical, inclusive, né? Com o Dana Summer, a Isabelinha, a Santoni. O Rafa Vitti. O Rafa Vitti, incrível. O Arthur, que também está no BBB. O Arthur já tinha feito muito sucesso numa novela Rebeldes, eu acho, né? É. Mas também foi um grande lance para ele na Malhação. Então, a Bianquinha. Então, foi uma novela, assim, de muita gente talentosa começando. Eu me lembro que me deu, assim... O que eu brinquei com vocês... Brinquei, não. Que é sério. O que eu estou sentindo com o Chicago agora, como se tivesse um recomeço. Tipo, gente, estou novinha. Estou novinha em folha. Que o teatro provoca. Eu senti isso. Nessa Malhação Sonhos, assim. Eu já estava há uns 10 anos na TV Globo, emendando uma novela na outra. Muito nesse universo da novela. E a Malhação veio e me deu um frescor. Sabe? E era muito boa, né? Falando mesmo de qualidade de artista. Os textos eram incríveis. Muito bom. A trama é incrível. A trama era incrível. As músicas. O fato de ser um musical. Então, o Guilherme Piva, que é meu grande amigo. Então, Helena. É um trabalho inesquecível, né? E realmente foi um divisor de águas na minha carreira, no sentido dessa relação com a internet. Sim. Eu sempre fui meio preguiçosa com a coisa das redes sociais e tal. A minha parceira, por exemplo, a Lã-Lã, que é geminiana. A Lã-Lã sempre foi para a comunicação. Instagram, Manu, como é que você não tem que alimentar os fãs? Eu falava, cara, não sei se eu tenho muito talento para isso. E aí, a malhação, eu me lembro que foi tão forte que eu não tive como. A internet te agarrou, assim, né? Eu tive, sabe? Foi quase uma coisa assim, cara, como que você... Até por uma responsabilidade, tanta gente te seguindo, tanta gente te querendo que você... Aí você fala, poxa, é uma relação que você cria com esse universo, né? Que você acaba falando, cara, essas pessoas estão afim que você divida coisas. Eu só penso que eu quero sempre dividir aquilo que tem realmente a ver comigo, né? Me interessa isso, dentro da minha personalidade. Mas foi. Ah, talvez a malhação tenha sido o meu grande start, assim, nesse universo das redes sociais. Muito pela cobrança do público. Eu vejo em você um pouco da Dandara mesmo. Tem, tem sim. Tem muitos aspectos que não, mas a espinha dorsal da Dandara, assim, a coisa de ser muito otimista, de pensar na vida de um jeito leve. Ela é mais leve que eu. Eu me lembro que na época, inclusive, foi muito legal, porque chegar e viver a Dandara me dava um... Sabe? Ai, vou ter que ser essa mulher leve, gente. A Dandara é leve o dia inteiro. Vou ter que ser essa mulher leve, ó. O dia inteiro é leve leve. Ai, que saco! Vou ter que ser feliz agora. Isso, isso... Essa é uma parada, é um grande tesão meu de atuar, assim. Que você vive coisas que você não é. Isso te descansa um pouco de você. É. Sabe? Todo dia, botar lá minha meia-rastão e ser aquela maliciosa Velma Kelly. Entendeu? Ai, é bom que me descansa, porque às vezes meu coração é muito... Ai, sou muito derretida, sabe? Me comovo demais. Eu falo, ai, hoje estou mega afim de ser Velma Kelly. Ser uma mala. Tem umas coisas que eu acho que a arte, a arte, a atuação, ela me descansa de mim mesma, às vezes, também, sabe? De coisas que, às vezes, a gente... A Dandara era isso, cara. Eu tinha que... Era aquela mulher que tudo ela via beleza em tudo, o tempo inteiro. Tudo tinha uma palavra boa. Uma música. Eu me lembro que era até um medo. A Dandara canta toda hora. É verdade, é verdade. Ela vê essa montada, ela canta. Ela vê isso aqui, ela canta. É, pensando bem, você não é tão Dandara, não. Mas alguns... Mas eu tinha uma coisa que aí é uma característica minha. Que era sempre criar uma verdade pra que não fique um personagem, uma pessoa que não existe. Ninguém é uma coisa só. É. Ninguém é uma coisa... A Dandara também não era só isso. É. Então, eu apimentava. Quando ela tinha que botar o pé na porta, ela botava. É. Porque todos nós somos assim. Exatamente. Não somos uma coisa só. Exatamente. A gente pode ser muito uma coisa. De repente, todo mundo pode ter surpresinhas. Pô, Manu, obrigada por ter vindo. Ah, menina. A gente sabe que você tem outro compromisso agora profissional. Sim. Então, obrigada aí pelo papo. Eu agradeço a vocês. Quero dizer parabéns por esse papo gostoso, esse espaço gostoso, pela amplitude que vocês estão tendo da comunicação. Que a gente está num mundo muito doido, né? Então, assim, acho que se as pessoas se conectam com redes e com podcasts e com assuntos que vale a pena, a gente está fazendo um negócio muito legal. Porque tem muita coisa que acaba não acrescentando muito, eu acho. E principalmente por também ter essa abertura feminina, sabe? Acho que a gente está precisando disso. Agradeço aí a galera que assistiu. Obrigada por estar assistindo agora, vai assistir depois, que muita gente vê depois. É verdade. Obrigada por ter nos dado um tempo na sua segunda sem lei. É verdade. Que é um momento tão precioso, né? Pra quem está trabalhando tanto. Eu acho que a minha segunda sem lei hoje só começa só umas nove e meia da noite. Então, ó. Eu ainda estou na segunda com lei. Nove e meia vai começar uma segunda sem lei. Aí, vem aí. Três horinhas de segunda sem lei. Ainda tem um tempinho de ir com lei. Mas daqui a pouco a gente derruba. É isso aí. Então, Chicago está em cartaz. Chicago Musical, no Teatro Santander, de quinta a domingo. Perfeito. Um espetáculo delicioso, que está todo mundo amando. E eu acho, de verdade, não é porque eu faço parte. Que é um excelente programa. Pra sua quinta, sua sexta, seu sábado, domingo. A gente tem sábado e domingo as sessões de matinê. Que sábado é 17 e 21, domingo 15 e 19. Na quinta e na sexta é o horário normal de 21 horas. E vários preços vocês podem ver. Os ingressos no Simples. A gente tem o nosso Instagram, Chicago Musical. Onde você fica sempre por dentro das coisas. Tem os nossos Instagrams pessoais. Meu, Emanuele Araújo. Da Carolzinha Costa, minha parceiraça. Que faz a Roxy Heart. Maravilhosa. Lindamente. Maravilhosa. E que também divulga muitas coisas da peça. Então, é isso, gente. É isso. E o seu arroba é Emanuele Araújo. O meu é Emanuele Araújo. Exatamente. Com dois Ls. Com dois Ls. Exatamente. Meninas, obrigada mesmo. Obrigada. Parabéns. Você que ficou até aqui, se inscreva aí no canal do Vênus. Que a gente está rumo agora a um milhão de viajantes. Está certo? A gente acabou de completar 700 mil. Mas está aí. Depois tem 800, 900. E logo um milhão para a gente fazer uma festa. Então, se inscreve aí. Sigam a gente em todas as redes sociais. Arroba o Vênus Podcast. Nas nossas redes sensuais pessoais também, né? Exatamente. Cris Paiva com dois Ss e as e assim. É isso. Valeu, Manu. Beijo, meninas. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Obrigado.